Música E tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho o passar Eu tenho dinheiro, não é problema E hoje tu só tem fumaça e o dia só que sabe jogar E esse milionário eu não confio, eu tô rozeiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não ver Ele se conta à vontade, bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta, de volta de quatro Empino esse rabo, caralho, gostoso Que o negro gosta de se contar à vontade Chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta, de volta de quatro Empino esse rabo, caralho, gostoso Bota qualidade, ei! Jani, posso, é o PS Portados Caminhão, dois e pinto Boca, meu rei E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho o passar Eu tenho dinheiro, não é problema E hoje tem sobre fumaça e o dia só que sabe jogar E esse milionário eu não vou E o rozeiro tu gosta do nosso estilo e da visão que tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, sapato e amanhã não ver E esse canto à vontade, bater, chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta, de volta de quatro Empino esse rabo, caralho, gostoso Que tu gosta E volta de quatro Empino esse rabo, caralho, gostoso Que tu gosta Júlio da Bíblia Bota um animal, hein? Bota um cc, gravações, profissionais Cabeça do gato Toda força do encorra Vai encostando Bora lá, eu tô de piaçãs Bota as gravações Faz pangadão Jota segrede E é um marco de piaçãs Diga com a maçãs em tomara Bota um cc, gravações Tchau